E aí, galerinha! Vamos começando um vídeo especial aqui hoje com a presença do meu filho, Arthur Guimarães. Opa! E hoje, gente, nós viemos contar pra vocês um pouquinho dos nossos perrengues aqui no Chile. Um deles é que o Arthur teve que sair fugindo da praia com um alerta de tsunami. Então, ó, vem nessa com a gente! Vem, vem, vem! Música E se você não conhece a gente ainda, nós moramos aqui em Santiago do Chile há sete anos e muita gente não sabe, mas os perrengues são comuns por aqui. Hoje não tanto mais, né, Arthur? Por aqui, qualquer lugar, né? Qualquer lugar, né, gente? Na verdade, assim, hoje já não é tão comum mais, mas quando a gente chegou aqui, era assim, ó, um atrás do outro, que a gente caiu aqui no Chile meio que de paraquedas, né? O meu marido, Flávio, veio transferido e a gente veio um ano depois. Então, assim, o primeiro perrengue que foi o primeiro dia de aula do Arthur e da Yasmin, né? E o Arthur foi com o uniforme errado para a escola. Conta aí, Arthur, como que foi esse dia? Não, é que aqui tem aquela bobeira de ter que usar porcaria do uniforme de formal, né? Tem que ir de camisa, gravar, calça, um calor desgramado, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Aí, no segundo dia eles falaram, ah, não, no segundo dia você pode ir já tranquilo, né? Aí eu pensei que tranquilo era o uniforme do Brasil, né? Assim, sei lá, uma camisa, um calça de educação física, né? E aí um tênis normal. Aí chego eu lá com a calça de educação física, a camisa no uniforme e um tênis. Confortável, ele queria ir para a escola confortável. E aí a inspetora só me olhou e falou assim, ó, desse jeito você não ia ter que não. Só que ela teve até dó de mim, deixou eu entrar. Mas era diferente na escola, né? Só que todo mundo me olhou estorto, assim, todo mundo está me olhando torto, assim. O que está fazendo esse vestido desse jeito? Porque aqui no Chile, gente, os uniformes são bem formais, tipo, terno, gravata. Hoje o Arthur não está mais no colégio, né? Já está na universidade, mas a gente sempre ri dessa história que o Arthur passou vergonha de ser o único no colégio inteiro de uniforme diferente e todo mundo olhava para ele com um olho esquisito, assim, e ele queria morrer, né, Arthur? Ah, mas acontece, né? Acontece. É, hoje é até suave, assim, mas na época não ficou, não, tá? É, na época foi duro, só que hoje em dia eu nem ligaria, não, ah, tá bom. É, mas... A gente cresce e aprende, né? É, a gente cresce e aprende, é verdade. E outro aperto que a gente passou aqui foi com cartão de crédito. Nosso primeiro dia aqui no Chile, Flávio já tinha habilitado o cartão internacional dele, a gente poderia usar, porque o Flávio já morava aqui no Chile. Então, chegamos, né, no maior entusiasmo, é, deixamos nossas, as nossas malas no apartamento que a gente tinha alugado, não tinha nada para comer. Um domingo fomos para o supermercado Jumbo, aquela alegria de ver aquele tanto de coisa diferente, enchemos o carrinho e fazendo planos, nossa, olha que diferente isso aqui, e vamos comprar, vamos comprar, compramos um monte de coisa diferente, enchemos o carrinho, aquela alegria de estar num lugar diferente, com um monte de coisa diferente, né, gente? E fomos para o caixa para pagar, né, Arthur? Aí chegando o caixa, vem a surpresa. Vem a surpresa, o Flávio passou o cartão, cartão rechaçado, cartão não passou. Negado. Negado, passando a segunda vez, nada, a terceira já não dava para passar porque ia bloquear o cartão e o Flávio falou, não, então eu vou ali no caixa eletrônico, tiro o dinheiro, vem aqui e pago. E aquilo, a mulher do caixa já olhando para a gente com olhar estranho, os seguranças já foi chegando perto. A gente não entendendo nada. Nada, que não falava nada de espanhol, Flávio ainda falava um pouquinho. Flávio foi lá tentar tirar o dinheiro, gente, nada, não conseguia. Morreu. Morreu e assim, Flávio olhou no bolso, tinha 5 mil pesos, 5 mil pesos é mais ou menos 25 reais. Tentou ligar no banco, era domingo, não conseguiu, ou seja, não conseguiu resolver aquela cara de decepção. O Arthur desesperado e a Yasmin começou a chorar. Falou assim, ai meu Deus, eu estou num país novo, vou passar fome, não tem comida, não tem dinheiro. Foi desesperador, gente. Hoje a gente morre de rir. O que nós fizemos? Pegamos esses 20 reais, 25 reais mais ou menos. Era tipo 5 horas da tarde, né? Almoçada a gente tinha, a gente estava morrendo de fome. Fomos no mercadinho ao lado, que era mais barato do que no Jumbo, né? Compramos. Não, a gente também não queria nem estar no Jumbo já, Maira. Não, a gente tinha passado uma vergonha no Jumbo que não tem dinheiro. E aquele carrinho cheio, e olhando pra trás, deixando aquele carrinho cheio lá, o povo também, olhando pra gente com aquela cara assim. Foi uma situação horrorosa, gente. Aí fomos pro mercadinho e compramos o quê? Um pão de forno, eu lembro direitinho. Uma caixinha com 6 ovos. E um galão de água. Um galãozinho de água e uma manteiga. Que eu falei assim, ah, vou levar manteiga que dá pra fritar o ovo e dá pra passar no pão também. E com isso, gente, voltando pra casa, assim, desolados, um desespero. E chegamos em casa, comemos pão com ovo, esperamos o dia acabar. Mas foi bom, foi bom. É, matou a fome. Tôzinho com ovo gostoso. E no outro dia, fomos dormir, e achamos, ai meu Deus, o que aconteceu com esse cartão? E se um desbloquear, não sei o quê, na segunda-feira cedo, Flávio acordou, foi pro trabalho, ligou no banco. O que que aconteceu? O cartão é desbloqueado por algum período, né? E depois bloqueia de novo. Então, já tinha bloqueado o cartão dele de novo, mas desbloqueou, fizemos compra e ficamos felizes da vida. A gente sempre conta essa história aqui, que a gente ia pra escola, né? E a gente mora, assim, bem perto da escola, só que não dá pra ir andando. Então, o que que a gente fazia todo dia de manhã? A gente descia ali na rua e pegava um táxi. Aí o táxi deixava a gente na porta da escola e saía mais barato que pagar ônibus pros três. Descia eu, minha irmã e meu pai. Aí, era sempre desse jeito. E era cedo, a gente morrendo de sono. Aí a gente entrava dentro do táxi e meu pai sempre criticou a gente, que a gente nunca falava nada. Arthur Yasmin, ó, caladinho. Nunca falava nada. E ele sabia falar espanhol, tá? Ah, mas não tem pra que falar, gente. É... A gente ia morrendo de sono, a gente ia entrar lá dentro do táxi, só que a chegada da escola, assim, ficava tranquilo. Aí o táxi sabia onde ia. Aí o táxi já ia até sozinho, assim, já ia fazer a curva e ia deixar a gente no mesmo lugar. Só que a gente chegou, assim, na porta da escola, e na porta da escola, gente, é um caos. É um... É, ponta da escola, é ruim em qualquer lugar do mundo, eu acho. Na hora que a gente tá passando, assim, né, meu pai pra tentar orientar o taxista ali no meio do caos, né, Ele já ia apontar, assim, pra onde o cara tinha que parar. Só que tem um problema. Cerca, aqui em espanhol, aqui no Chile, é reja. É a grade da escola. Tem uma palavra muito parecida que chama raja. Raja é bunda. Aí meu pai já fala com o taxista ali, ó. Ali, ali, ó. Para ali perto daquela raja azul ali, ó. Aí o taxista olhou torto pra ele, assim. E o Arthur ia assim, queria morrer, gente, dentro do taxista. Ele ia vir, só assim, né, aí, calado, calado, a gente, só assim, observando. Na hora que a gente desceu, eu rachando o bico, rachando o bico, e falando, Ô pai, você viu o que você falou pro taxista? Ai, esse caso é engraçado, até hoje a gente ri, gente. A gente ri muito desses casos hoje, né? Mas, assim, na hora é vergonha que a gente passa a outra enjeita. Ah, eu ri, não, eu ri demais. Tá gostando desse vídeo, gente? Deixa o like aí, ó. Deixa um comentáriozinho pra bombar esse canal. E vamos pro nosso próximo perrengue, que foi o primeiro evento do colégio dos meninos, que foi a festa da família, um churrasco no sítio. E o dinheiro do churrasco foi dividido entre as salas, nós tínhamos que levar salada. Eu sei que eu fiz, sei lá, alface, tomate e alguma outra coisa, não lembro o que foi. Mas levei, o que me pediram foi salada. Só que é importante falar, a gente, na época, a gente não tinha carro. Não tinha carro. A gente ia pra lá de ônibus. Então, a gente não tinha como levar muita coisa, a gente não tava nem preparado, não tinha cooler, não tinha... A gente tinha acabado de chegar e não sabiam o que era esse churrasco, o que tinha que levar. Avisaram pra gente que tinha que levar salada e prato e garfo. Mas só isso já era um volume grande de coisa, porque a gente não tinha carro. A gente tinha no ônibus. No ônibus, a gente tem que descer com isso pra escola e pegar o ônibus lá. Chegamos lá no tal do Batuco, que é o clube do colégio. É tipo um sítio. É tipo um sítio. É. Isso, ó, é importante lembrar, a missa começou no meio-dia, sabe? Meio-dia. E, ó, o... Coisa só começa depois da missa. Então, era tipo, uma e meia lá, colocando fogo na churrasqueira. Imagina, a gente morre de fome. Morre de fome. E a pessoa aqui, sabia, gente, levei só a salada. Os meninos com fome não tinham nada pra comer, não tinham, sei lá, uma batata frita, um biscoito, nada. Só que as outras famílias tinham, porque elas já tinham... Sabiam como que era o trem, como que o negócio funcionava. Então, todo mundo lá comendo e nós, como, gente, morrendo de fome. Ai, gente, não esqueço, assistia. E assim, bebia água, levamos refrigerante. Mas ninguém oferecia pra gente, porque cada um levou a sua coisa pra comer. Nós não levamos nada. Meu Deus do céu. E nada do churrasco sair, nada do churrasco sair. Com muito custo, o churrasco saiu. Não tava gostoso. Não, o churrasco ruim. Ruim, uma carne dura. Carne dura, queimada por fora, que cura por dentro. Era horroroso. Comemos aquela carne com a salada que eu tinha levado. Nesse momento, é compartilhado. Ai, cada um colocou a salada que levou na mesa. E o chileno deu o hábito de comer o churrasco com salada. Então, não tinha um arroz, não tinha uma farofa, não tinha um feijão. Comemos aquela carne com a salada. Mas a gente continuou com fome. Já tava doida pra vir embora, você lembra, Arthur? É. Mas tinha que esperar o ônibus da escola, porque a gente não tinha carro. Todo mundo tinha carro, a gente não tinha carro ainda. Fomos no ônibus, então tinha que esperar o ônibus da escola. Foi traumático. Foi. E os meninos, mãe, tô com fome. Mãe, tô com fome, gente. O que que eu ia fazer? Não tinha nada ali pra comprar. Não tinha nada. É, bem do mato. É, não tinha nada. Nada. E no segundo ano, festa da família. O que que nós fizemos, Arthur? Levamos tudo, gente. Levei farofa, levei arroz, levei um monte de coisa pra comer antes ali. Então, na segunda, valeu a experiência da primeira. Porque na segunda, festa da família, foi show. A gente não ficou com fome. Gente, o último perrengue, tsunami aqui no Chile. Você sabe, né? Vai pra praia aqui. O Chile é um país que treme todos os dias. Se tremeu no mar, tem alerta de tsunami. Conta esse caso aí pra nós, Arthur. A gente tinha ido acampar na praia, né? Então, a gente tava acampando tal com os amigos assim, na praia mesmo, literalmente. A gente tava acampando assim na areia e o mar tava do ladinho assim. Porque tinha uma casa, só que a gente dormia do lado de fora e só cozinhava do lado de dentro. Sei lá, ir no banheiro e tal. Já começa o perrengue aí que era no meio do deserto. Já começa aí. Meio do deserto. Você olha pra um lado, areia pra um lado, areia pro outro, areia pra frente e mar pra trás. É assim, tinha ninguém, ninguém. Ninguém. Meio do nada, o proibido que ficava mais perto ali ficava uns 20 minutos de carro. E assim, a gente lá dentro, né, tal, cozinhando, a gente tava preparando uma janta. O sol indo embora assim, né, era tipo umas oito ou um pouco, oito e meia. E do nada, a gente começa a escutar todos os telefones, começa o alarme. E o que ele escutou lá, eu escutei. Foi um dia que saiu errado e mandou pro Chile inteiro. Porque geralmente só manda esse alarme pra zonas de praia, né, que corre o risco de ter tsunami. E aqui a gente recebeu também, foi o meu desespero. O Arthur tá na praia, senhor. E já mandei mensagem. Ninguém, ninguém, não, ninguém acreditou, né, ninguém acreditou. E todo mundo, olhando assim, todo mundo assustou, né, de primeira. Deixar a zona de praia, cuidado com o Covid. Ah, é, é. Eu lembro que veio e falei assim, como assim? Aí ainda eu pensei, não é tsunami, é pra sair da aglomeração. É, eu também pensei, é pra sair da aglomeração. Pensei, gente, a gente tá aqui no meio do tesão, não tem ninguém com a gente. Aí tinham três carros, tinham três carros lá. Aí a gente de um carro, né, que era um ajuizado, que tinha uns... Não, tinha uns lá que eu tava desacreditando. Tava assim, ah, vai acontecer nada não. Aqui, olha aqui. Os especialistas, né, aqui. O Mar não recuou, não recuou, tá numa onda normal. Vai ficar tranquilo. E eu, só assim, ó, galera, ó, casca fora. O único brasileiro, gente. É o único brasileiro, gente. É o único brasileiro, né, na turma. E aí eles falam assim, ó, o seguinte, deixa o carro, já deixa o carro apontado pra fora assim, que na hora que der alguma coisa já casca fora. Aí a gente só foi na barraca, pegou uma, a mochila e tal, e eu peguei o essencial, eu peguei literalmente o essencial, peguei a mochila, coloquei umas blusas de frio, que eu não vou passar frio de noite em cima da montanha, coloquei umas blusas de frio, umas barrinhas de cereal lá dentro e paquei pra fora, né. Aí do nada, eu só vejo todo mundo correndo, chegando com as bolsas assim, cheio de bolsa, cheio de bolsa, saco de dormir, todo mundo tacando dentro assim. Eu, ah, eu não vou ser bom, vou lá pegar minha bolsa também, né. Já tava embaladinho lá, era só pegar mesmo, eu já peguei assim, coloquei dentro do carro. E saiu correndo. E saímos correndo, né, saímos correndo. Aí fomos pro Pueblo, fomos pro Pueblo mais perto. Pueblo é a cidadezinha mais próxima. Que era assim, era uma montanhasinha, né. O ideal nessa hora assim é você ir pra um lugar mais ou menos a 30 metros de altura, não sei o que é assim. Nas praias aqui todas tem uma plaquinha, é zona de segurança. Mas lá não tinha não. Lá não tinha, porque é praia deserta, não tinha nada. Não tinha ninguém. Então a gente subiu no lugar mais alto que a gente encontrou ali perto, que era o campinho de futebol. E a gente assim, né, a gente no carro, na estrada assim, já olhando pro mar assim, olhando pra trás. Esperar na onda, porque a onda é gigante. A gente queria assim, pelo menos saber o que tava acontecendo, a gente não sabia informação de nada. E a gente não via nenhuma movimentação também, é isso que era estranho, porque o lugar vazio, deserto, a gente não sabe nem pra onde o povo vai, e aí a gente só subiu em cima do campinho de futebol lá na cidade e, bom, ficamos lá, né, olhando pro mar. A gente olhando pro mar assim, a gente falou assim, ó, pelo menos se vier, eu vejo ela vindo, né, pra eu correr. Daquete correr. É, pra eu correr. Aí, né, a gente tá lá em cima do morro, checando tudo, tudo. A gente checando. Mas a gente tava conversando, né, eu mandando mensagem também, que eu tava aqui vendo televisão, assistindo e te mandando mensagem. Aí eu falei, Arthur, essa mensagem foi errada. É, não, e assim, aí todo mundo, aí meu pai me mandando print do Twitter, e a gente falou assim, ó, era umas, a gente foi esperar pelo menos até as 10, umas 3 horas pra passar, esperar baixar, avisar, todo mundo avisar que foi falso, porque a gente tava lá em cima já tranquilo. Falou assim, ó, a gente tá tranquilo, qualquer coisa que acontece aqui vai acontecer nada, mas pelo que a gente tá entendendo aqui, foi o alarme falso. O alarme falso pra região que você estava, porque pra região sul, onde realmente teve o terremoto, lá sim tinha alerta de tsunami, mas por um erro, eles mandaram esse alerta pro Chile inteiro, e esse dia foi um caos, porque um pouquinho antes de chegar aí, um telefone, tinha tremido aqui, e foi bem forte o terremoto que teve. Tinha tido, como é que chama? Mara errada, tipo umas oleagens, assim, que a onda invade a calçada e tal, então a gente já, tipo, já era um dia típico. Estranho, a gente já tava estranho. E do nada, dá esse trem, e justo eu tô na praia, ó, que beleza, foi uma maravilha. Enfim, experiências diferentes, né, quem diria que fôssemos, claro, é esperado, né, passar por isso, porque Chile é um país sísmico, tem terremotos todos os dias, um a gente sente, outros não, mas nunca imaginei do Arthur tá na praia e ter que sair correndo por causa de um alerta de tsunami. É, foi triste lá no dia, mas agora a gente dá risada, né, ainda bem que foi alerta falso. É, é verdade. Mas qualquer coisa, eu tava vivo, se tivesse acontecido, eu tava vivo, eu tava aqui. As perninhas estão preparadas pra correr, né? É isso aí, galerinha, vamos terminando mais esse vídeo aqui do canal contando pra vocês um pouquinho dos nossos perrengues aqui no Chile, que lá em Minas, a gente fala assim, o povo vê as cachaça que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Aí esses são os nossos tombos aqui no Chile, né? É, um pouquinho, né, dá até pra fazer uma parte 2, que tem muito. Tem, tem muito mesmo, selecionamos alguns pro vídeo não ficar muito longo, mas tem mais, hein? Deixa aí nos comentários se você quer conhecer mais perrengues da família, nós no Chile aqui. Se der aí mil likes, a gente faz parte 2. Quanto? Mil likes. Pode ser, combinado. Mil likes? Hã? 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 Meta aí, hein, meta aí. Mas aí já deixa os likes já, gente, ativa o sininho, se inscreve no canal, e é isso aí então. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!